Camirela, Floripa, que maravilhosa, bora, vamos ver Floripa de novo, olha lá Floripa, olha lá, Camirela aqui em baixo, olha lá, maravilha, nossa ilha, autos voo, autos voo, olha lá, coisa maravilhosa, atrás se acarmaram, rodava um pouco pra pousar, e começando a trabalhar, e começando a trabalhar, e começando a trabalhar, e começando pra trás, pra pousar, eu tenho que trabalhar hoje, mudar o visual do clube, eu não pude voar, infelizmente perdeu, é isso aí, obrigado senhor, bora pousar com segurança.